Olá, começa agora mais um Documentação, seu programa de informação e lazer, sempre com muitas curiosidades sobre o Brasil. Neste programa, você assiste a segunda parte do documentário Viagens da Leitura, que começamos a exibir na semana passada. Produzido em 2004 pelo Itaú Cultural, o documentário Viagens da Leitura apresenta duas iniciativas autônomas de estímulo à leitura. Uma delas é a BCI, Biblioteca Escola Crescimento Infantil. A BCI foi criada há nove anos em São Paulo e mantida sem apoio de governos ou ONGs por Claudemir Alexandre Cabral. A segunda parte do documentário trata da Expedição Vagalume, que atende as comunidades ribeirinhas da região amazônica desde 2001. A Expedição Vagalume é uma ONG dedicada à cultura e educação em comunidades rurais da região da Amazônia Legal. Vamos ver. Tchau. É triste, mas é feliz ao mesmo tempo, sabendo que vai voltar a loja. Tô ansioso, só chegando lá pra ver como é que eu vou estar, conhecer a base, voar com o avião que eu nunca voei naquele tipo de avião, que é o avião da FAB, não sei, e ver andar de barco também, que é a primeira vez que eu vou andar de barco, né, então tô bem ansioso, não tô angustiado, tô bem ansioso. Quero que chegue logo o dia, amanheça logo, pra gente estar participando logo das atividades. São uma hora da manhã, estamos na base aérea, Cassino dos Oficiais. E o que será amanhã? Amanhã vamos pegar o aviãozinho da FAB, primeiro voo da FAB, para Portel, não sabemos o que que vai acontecer, né? Não, esperamos que tudo aconteça bem, né? Mas, gostei numa noite do som, uma agradável, para aí para Portel. Coisa boa, mas depois, quando entrar lá, passa. Quando você que decorar, vai passar o mesmo. Agora a gente tá num avião caravan da FAB, sobrevoando a floresta amazônica. A gente tá saindo da cidade de Belém, e a gente tá indo para a cidade de Portel. A gente saiu de Belém, a gente tá sobrevoando a bacia do Amazonas, até, ó, Bahia de Portel, Bahia de Belgaço. A gente vai trabalhar no município de Portel, nas comunidades rurais, nesses dois rios. Aqui tem uns rios, ó. Aqui tá Portel, tá vendo aqui, ó, rio Camapari. Esse é o rio Camapari. A Cangatá, ó, essa é a comunidade que a gente vai sair hoje à noite, a gente vai chegar amanhã de manhã. Daí, aqui tem mais outras comunidades que a gente vai trabalhar, que são menores, que não tão no mapa. Depois a gente volta pra Portel, aí faz a viagem mais longa, que é a do Anapu. Então, ó, sobe o Anapu, Bahia de Pacajaí, Bahia de Cachoa Anã. Aqui é a reserva florestal de Cachoa Anã, a gente vai ver lá do outro lado. Daí, desce a vai ao Santo Amaro, é pra cá que a gente vai. A gente vai chegar em Portel. Daí, a gente vai até a Secretaria Municipal de Educação. Conferir se as caixas de livros, se as encomendas do projeto chegaram. As estantes também, das bibliotecas. Depois a gente vai até a Secretaria Municipal de Educação conferir o material, se o material chegou. Lá na Secretaria, a gente vai acertar tudo também com a Secretaria Municipal de Educação do município de Portel, ver se tá tudo certo com o barco que vai levar a gente, com os professores, confirmar com ela quais os professores que estão convocados pro curso. E pode ter todo tipo de imprevistos, tudo. A gente tem que ir com a cabeça aberta pra qualquer coisa. A gente tem que ir com a cabeça aberta pra qualquer coisa. A gente tem que ir com a cabeça aberta pra qualquer coisa. Aqui é a Bahia de Portel. É isso aí, não. Rodando lá, que é pra beira da praia, pra lá. Pra cá, né? É, pra lá, isso. E aqui que chegam os barcos. Isso. Aqui chegou o Bom Jesus. O barco é onde chegaram as estantes das bibliotecas vagalume. E aqui tá portado o barco que a gente vai viajar pelas comunidades. Isso. E aí, o barco é onde chegaram as estantes das bibliotecas vagalumes. O barco é onde chegaram as estantes das bibliotecas vagalões. Olha a porta. As estantes, bora ver. Essas estantes aqui são produzidas pelos detentos do presídio da APAC. São presidiários que produzem essas estantes. E todas as estantes são feitas com madeiras certificadas também. Bacana! O Vagalume está no município e a gente, dentro das nossas limitações, dando apoio por entender a importância do projeto para um município como Portel, que realmente fica aqui na Amazônia, um lugar, como vocês podem observar, distante, de difícil acesso. O município tem no total 42 mil habitantes, metade urbana e metade rural. Na zona rural são 205 escolas ribeirinhas. Temos escolas que a gente viaja 24 horas para chegar, certo? Aqui na sede do município, aqui na cidade, nós temos 11 escolas que funcionam o ensino fundamental, de primeira a oitava série. Nós temos cinco creches e duas escolas de ensino médio, que são do Estado. E vim pra cá trabalhar, adeus meu pai e minha mãe, adeus portel no Pará, com o projeto Vagalume, agora vou embarcar, com a equipe da CEMED, chegando em Acrangaçá. Por último chegou a Luísa, quase que o barco perdeu, se ela não entra no barco, o azar era todo frio. Ai, 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 eu vou pro Acangatá. Ai, 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 eu vou pro Acangatá. Umas quatro da manhã a gente chega, amanhã sem Acangatá e vamos ver o que acontece. Tá louco? Bora lá! Eu tô gostando, tá sendo bem legal. Eu tô conhecendo muitas coisas, né? Então, tá sendo bem agradável pra mim. O pessoal tá sendo bem receptivo aqui. Tudo que eu pergunto, eles vão lá e querem mostrar, querem se experimentem. Isso é muito bom. Isso que é legal, não é um pessoal tímido. Esse aqui é o Adaiudo, que vai levar a gente pra conhecer um pouquinho das coisas aqui. Agora vamos começar, então, com o pé de cacau, né? Que é bem legal, né, Adaiudo? Vamos lá, então, com a gente? Mostrar lá pra gente. Eu conheci o cacau através do livro, né? Então, eu nunca tinha visto um cacau pessoalmente. E nem sabia o que tinha cacau também. Pra mim, cacau só tinha na Bahia. Ai, cheguei aqui, eu já vi três pés de cacau, já. Aqui eu vi um. E lá onde foi ontem, eu já vi dois, né? E não cheguei a experimentar, mas o pessoal tava comendo ontem. Hoje eu vou experimentar um aqui, pra ver se é gostoso mesmo. Se tem gosto de chocolate. O pessoal fala que o chocolate mesmo é o cacau, né? Então, vamos ver. Esse é o pé do cacau, ali ó. Inclusive, ali é um cacau, né? Que daqui a pouco eu vou até pegar ele pra experimentar. Depois que ele tá amarelo lá, que fica com a amarelada, pode retirar e pode comer já. Além do chocolate, dá pra fazer o que mais com o cacau? Suco. Suco da massa dele. Aí o chocolate é feito da castanha, já no caso, já, né? Um processo de industrialização, já. Não sei. Primeira vez que eu pego num cacau. Muito legal. E é duro isso aqui, não é? Aqui tem uma semente aqui dentro, mas aqui dá pra... A gente vai experimentar, né? Esse aqui tá bem bonitinho. Esse pode experimentar assim, do jeito que tá, já pode pegar e experimentar. É, mas aí não pode machucar a semente. Tem que pegar na boca assim, como se fosse uma balinha. Gostoso, gosto de pitomba. É, pensei que tinha um gosto de chocolate, mas é fruta, né? Não tem nem como. Você é professor de alfabetização? Sim. A prioridade é a leitura, no caso, devolver o hábito de ler. A gente se volta mais precisamente pra esse objetivo aí. E você tem tempo de ler? Eu bastante. Qual foi o seu último livro? O Príncipe, de Maquiavel. O Príncipe, de Maquiavel. Ó, eu vou subir aqui. Vai! Olha aqui. Ele quer que ele? Você quer? Agora você pode tirar esse café ali! Ô! O Fertz! Vem ver! Vem, Amanda! Adorei, adorei! Da Kelly! Olha a Kelly! Olha a Bíblia! Biblioteca. Vamos fazer a atividade na sala da creche. Então eu vou levar essas duas bibliotecas empurrando pra lá, pra daí juntar com as novas que a gente tá vendo, pra fazer uma coisa só e trazer tudo. Pode ser lá dentro do sério também? Pode. Porque pra lá está todo o movimento maior. Mas lá já tá coisa do cinema. Todos para o centro comunitário! Crianças, me ajudem aqui, ó. Mas isso que eu fiz. Não adianta abrir. E aí? É o que eu tinha? É a alegria, a droga. A alegria. Tá aqui, hein. A minha vida é assim, trabalhar pesado aqui, a gente carrega paneiros e paneiros de mandioca na costa, aí a gente procura trabalhar, fazer o produto a gente bom, para as pessoas comprarem e acharem bom e vir, voltar para comprar, a caça que existia no mato já está pouco, aí fica difícil, a gente passa até de dois, três dias sem comer, aí só se alimentando de açaí, mas a gente vive aqui aperreadinho de que lá na cidade, porque eu, meus pais moram em Macapá, olha o que já fizeram para mim e para lá, eu não quero ir, é muita violência, e lá aqui eu posso governar meus filhos, lá não posso. Eu estava estudando, eu parei na sétima série, eu parei esse ano por causa que eu tive esse pequeno, esse meninozinho meu, aí trabalho de roça, ajudo a marido, trabalho na roça, cuida de filho, aí empatou eu estudar, mas esse outro ano que vem, se Deus quiser, se Deus me der vida e saúde, continuar a estudar meus estudos de novo. Do meu tempo, quando eu me criei, não era, não tinha esse negócio que hoje em dia tem, é estudo, tem livro para os pais lerem para os filhos, no meu tempo eu não tinha isso, eu aprendi, acho que porque foi Deus que deu o dom mesmo para me aprender. O André, o Claudemir, a Cris, mais alguém para ajudar a juntar as crianças todas. Ao mesmo tempo que eles estão juntando as crianças, a gente vai dividir. A Fofa e a Bia, mais alguém que puder ajudar, vai montar o cinema, carregar as caixas, arrumar um lugar fechado, prender a tela, não sei o que, ajudar a montar o cinema, e a outra equipe, que sou eu e a Cris, mas quem quiser ajudar, vai montar a biblioteca, que a gente vai apresentar para eles a biblioteca que eles estão ganhando. Aí feito isso, vai todo mundo para o cinema, todo mundo junto, lá eles vão ver alguns vídeos, né, que fala, explica o projeto, explica a campanha, explica algumas coisas, e saindo de lá a gente vai para a biblioteca. Eu tenho que descobrir um lugar para eu fazer a biblioteca e um lugar para fazer o cinema. Estou bem ansioso, né? O colégio, a igreja vai ser o cinema. O que você vai fazer? 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 Oi! Aqui é o centro comunitário da comunidade, mas só que nós damos aula só da creche. Tereza, eu também sou Tereza, Dona Tereza. Prazer, Dona Tereza. Eu sou Silvia, não sou Tereza não. Mas está muito prazer. Dona Tereza, quem que cuida aqui da igreja? É o seu Alísio. Seu Alísio? Pai Delói. Então vamos. Vamos, Dona Tereza, arrumar um lugar pra gente arrumar as coisas. Deixa eu conhecer aqui a sede, Dona Tereza. Aqui eu estava pensando em fazer as respostas, de repente. É bom que tem nem banca, né? Tem bastante mesa. Montar a biblioteca. Vamos ver... Tem mais algum outro lugar pra gente ver? A escola? Da escola. Vamos lá ver. Biblioteca aqui e o cinema na igreja. Cadê a Fofo? Fofo! 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 Cinema na igreja? Vamos! A biblioteca, gente. Isso, pra trás! Esse foi o presente que vocês receberam da Expedição Vagalume e da Escola Veracruz de São Paulo. É um presente muito valioso. Ele é valioso em questão de quanto ele custa realmente e ele é valioso em questão também do quanto vocês podem se enriquecer com esses livros. Vocês estão recebendo aqui na comunidade 260 livros. Para vocês terem uma ideia de quanto representa essa biblioteca que vocês têm aqui, que vocês têm que cuidar, cada livro desse, contando o envio dele para cá, custa em média uns 30 reais. Então esses livros, essa biblioteca tem que ser cuidada como um patrimônio da comunidade. É uma coisa de todos vocês. A biblioteca não é de uma pessoa ou de duas pessoas. Não é do professor ou da mãe ou do líder da comunidade. Ela é de todo mundo. E a gente vai fazer um curso de formação agora no Rio Anapu para explicar para algumas pessoas da comunidade, alguns representantes da comunidade, como que tem que ser trabalhado esses livros, como que isso tem que ser trabalhado com a comunidade. Se vocês quiserem ver os livros, ninguém veio ver ainda, ó. Os livros estão aqui. Cadê a dona Tereza? Eu preciso pedir da dona Tereza. Cadê a Tereza? Cadê a Tereza? Cadê a Tereza? Cadê a Tereza? Ai, tem neném chorando. Tira mais uma, Fri. Tchau, vagalume! Tchau! 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 A Câmara da Câmara 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 A gente tem que reunir todo mundo agora, pais, todo mundo, para a gente explicar o que está acontecendo. Porque hoje, no dia 22 de setembro, a comunidade do Nenobelos está reunindo a biblioteca. Depois de dois anos, né? Depois de dois anos. Vamos lá na escola. Valdo, a gente vai ter que construir uma biblioteca aqui. Vamos, como é até maior que isso aí, né? Não, isso aí não. Vamos fazer uma biblioteca aqui. Não, eu digo maior que esse de tamanho. Criançada, senta um pouquinho aí. Senta um pouquinho. Ó, foram 343 livros. Todo mundo sentado. Que foram enviados para essa comunidade. Agora eu vou explicar para vocês algumas coisas muito importantes. Primeiro, todos os livros têm uma dedicatória. Foi alguma criança que mandou e eles escreveram um bilhete. Agora a gente está aqui no barco com professores, técnicos da secretaria, a tripulação, os voluntários das comunidades do Rio Camarapi, mim, 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 eu, fofa, todo pessoal. E agora vão ser umas 5, 6 horas de viagem. 6 horas até a Ilha do Brabo, 6 horas até a Ilha do Brabo, que na verdade eu conhecia como Santo Antônio, mas me disseram que o nome certo é a Ilha do Brabo, a escola que chama Santo Antônio. Lá a gente vai dormir hoje, a gente vai dormir em terra, quando a gente chegar, a gente vai tirar nossas redes, arrumar uma casa, um galpão, um centro comunitário, pedir abrigo para a comunidade, né? Antes de ontem eu caí da rede, bati o braço, mas ontem eu dormi muito bem, muito bom, só que estou tomando a viagem, porque eu vou dormir lá para as 3 da manhã, após as 6 e meia, e está aí. Mas é assim, minha vida sempre foi assim, a diferença é que eu não estou mais na cama, estou na rede, mas é assim, foi muito bom. Aqui vai acontecer o cinema, já vedaram toda a igreja, fecharam a igreja com pau nas janelas todas, a biblioteca está sendo montada lá na sede, e as crianças estão aqui rondando a gente, tocando música e tudo mais. É bom a gente achar, onde é que é a capa? É aqui a capa? É aqui? Aí na hora de colocar, como é que eu coloco assim? Por que que eu não coloco assim? Está de cabeça para baixo, eu coloco assim? Por que? Está deitado e pode machucar, se eu for por outro, vai machucar, né? É, tudo jeitinho, pega uma página e vira, deixa eu ver quem sabe virar muito. É, pessoal do São Paulo! Aqui a gente viajou umas 7 horas para chegar aqui, e quando faltava 1,5m a gente encalhou. Mas tudo bem, só falta mais 1,5m. Está todo mundo aqui, aí uns foram nadar, outros ficam aqui em cima, todo mundo querendo ir para a comunidade, a comunidade ali toda esperando, e nós estamos aqui no barco. Até que fim! Chegando! Chegamos em Santo Amaro, depois de rodar, 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 rodar por todas as comunidades, Camarapi, Camarapi, Portel, Portel, Anapu, 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 Santo Amaro a comunidade. Né, pessoal? É! Todo mundo aqui já estava esperando, estamos aqui no trapiche, agora vamos descarregar tudo, porque vão ser 3 dias, graças a Deus, dormindo e acordando no mesmo lugar. Vendo a biblioteca de 2002, aqui vai ter o curso com todos os professores, aqui que tudo vai acontecer, parece que a gente vem se preparando todos esses dias. Vocês vão fazer a história da vida de vocês com o livro, que séries vocês aprenderam a ler, mesmo assim, se repetiu alguma série, que foi uma coisa difícil, não é para colocar essa coisa bonita, é para colocar a sua história com o livro. Passaram-se... Contar a minha história de vida em forma de... Eu quero terminar aqui um polo cultural, praticamente, então eu quero ter esse espaço com, não pode ser aqui, mas sendo na comunidade mesmo, um lugar com auditório, eu quero colocar sala de multimídia, eu quero fazer a biblioteca maior, que precisa, com locais de pesquisas. Então, assim, uma coisa bem moderna, para o pessoal se ficar mais confortável. A maior contribuição que eu poderia dar para a Expedição Vagalume é que a falta que me fez não ser uma leitora, porque quando a pessoa lê, ela realmente tem um repertório cultural mais ampliado, ela tem um vocabulário mais sofisticado, ela tem uma facilidade de escrita muito maior. E isso eram dificuldades que, no decorrer da minha vida, até a Expedição Vagalume, eu sentia falta. Você começa a ler um livro, e aí você, puta, você está no trânsito, você começa a lembrar do livro, tipo, você começa a montar a cena do livro ali no trânsito, você fala, meu, que delícia, cara, como é gostoso isso. Você começa a sair do lugar lembrando do livro que você leu ontem à noite, isso é muito gostoso. Fala, meu, eu não tinha isso. Eu dá vontade de dar isso para todo mundo, para quem não lê, isso é muito bom. Uma pessoa que quer desenvolver na criança o prazer da leitura, ela não pode esperar que todas as crianças se comportem da mesma forma. Quando ela lê um livro, que eu leio um livro, que todo mundo se comporte igual, e que todo mundo tenha a mesma interpretação da história, e que todo mundo fique sentado, de perna cruzada, olhando para a professora e responda a pergunta, não pode esperar, porque se ela esperar isso, ela vai querer formar um aluno de escola que está fazendo o trabalho de livro, não um leitor, que lê a qualquer hora, que lê por prazer, que lê porque quer, porque gosta. Tem pessoas que sentem vontade de comer um doce, aí come, a vontade passa. Eu sinto a mesma vontade, por exemplo, em relação a um doce com o livro. A leitura foi uma coisa assim que me pegou assim de jeito. Eu fico viajando como se eu estivesse na história. Entro na história do livro e vou, mas quando termino a história, fecho o livro, eu estou em casa aqui, na Amazônia é legal. Ler é bom, mas eu não sou muito amante de ler, ler demais assim, não. A leitura é a chave para abrir todas as portas. Quando eu pego para me ler, dois, três dias, aí eu já quero ler, todo dia, né? Agora, eu parar, dois dias, eu quero saber de livro mais na minha mão. Só o que nós aprendemos na escola hoje não é o bastante para nada. Você adquire conhecimento, você adquire uma pluralidade de sentir mesmo, de sentimentos do mundo. Eu acho importante ler, porque dá para aprender mais as coisas, só que eu tenho muita preguiça, que eu não gosto muito de ler, não. Cada livro que você lê, mais conhecimento você vai adquirindo. Coisas que você não sabia, tudo escrito lá no livro. Se você não lê, como é que você vai saber? Coisas que você não sabia, tudo escrito lá no livro. Viajar sempre é bom, não é mesmo? Cultura e informação nunca são demais. A gente fica por aqui, até semana que vem. Um grande abraço, tchau! 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 Tchau!